Olá, é um prazer estar aqui com você. Meu nome é Márcio Salli, eu sou o dono e diretor criativo da Blispo, uma marca de moda masculina e ajudo homens a se vestirem melhor. Esse é mais um vídeo do programa Stand Out Man, onde eu produzo conteúdo sobre moda, estilo e imagem pessoal masculina. Vamos então às top tendências de moda para primavera-verão 2020-2021. Décimo oitavo, Cycling Pants, que são as calças de ciclistas. Décimo nono, Jumpsuit, que são os macacunes. Vigésimo, Purple, a cor roxa. Vigésimo primeiro, Nothing Under, que quer dizer nada por baixo. Vigésimo segundo, Mini Shorts, shorts curtos. Vigésimo terceiro, Transparent, que é a transparência. E vigésimo quarto, Gilet, que são os coletes. Visto tudo isso, um jeito errado de olhar e aplicar essas tendências é tentar usar qualquer uma delas que não tenha a ver com o seu estilo, ou que você não se sinta bem em usá-la. Já um jeito certo de você aproveitar essas tendências é pegar uma ou algumas delas que fazem sentido para você e aplicá-las no seu dia a dia. É saindo da zona de conforto que você começa a agregar identidade e personalidade ao seu visual. E um pequeno passo que você pode dar é comprar uma peça nessas cores que são tendência agora para esse verão e usá-la com segurança. Esse, portanto, foi o conteúdo que eu queria passar para você sobre como se vestir melhor conhecendo as tendências de moda para esse verão 2020 e 2021. Tchau!